A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 5 quilos de cocaína escondidos no interior de um veículo na tarde de ontem. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a unidade operacional da PRF em Água Clara quando abordaram esse veículo aí, ó a ação da polícia, esse Renault Logan, placas de Eusébio lá do Ceará. Aí você já pensa, né? Você olha na placa e fala, placa do Ceará, o que esse indivíduo vai estar fazendo aqui? A polícia desconfiou. O motorista e o passageiro demonstraram um nervosismo, porque quando tem algo errado, o nervosismo prolifera. A polícia já sabe, né? Eles demonstraram nervosismo durante a abordagem, desconfiada, a equipe realizou uma busca minuciosa no veículo e encontrou esses tabletes de cocaína escondidos nos bancos traseiros ali. O condutor informou que comprou esse entorpecente no estado de São Paulo e pretendia vendê-los em Cuiabá. Estava passando aqui pela região, levou azar, né? Levou azar. A Polícia Rodoviária Federal aprendeu, a sirene cantou e o negócio foi feio. O bagulho foi feio pro lado desses dois indivíduos aí. Os dois foram presos, foram encaminhados pra Polícia Civil de Água Clara juntamente com o automóvel e a droga. Ô, Matheus, volta aquela imagem pra mim, por favor, onde o policial... Isso, essa imagem... Para um pouquinho aí, só um pouquinho, só um minuto. Para um pouquinho. Você que tá em casa, você analisando essa imagem, dá uma olhadinha só onde os indivíduos esconderam essa droga. Ou tentaram esconder essa droga também, né? Embaixo do banco. Ou seja, não, vamos esconder embaixo do banco aqui, que a polícia não vai encontrar. A polícia não vai encontrar. Ah, os policiais são tontos, né? Ah, eles não vão parar a gente, não. Tá aí, ó. Pode soltar. Ó o policial aí, ó. O policial com fala. O policial foi lá, olha só. Conseguiu encontrar esses tabletes de maconha embaixo do assoalho do banco aí, ó. Olha só. É, deu ruim, meu querido, deu ruim. E eu falo sempre sobre o preparo que esses policiais têm que ter, porque a polícia, ela sabe de longe, né? Ela consegue identificar o suspeito de longe. Esse veículo aí, ó, esse logo aí, foi apreendido. Tá na sede da Polícia Rodoviária Federal. Os entorpecentes também foram apreendidos. E agora, esse indivíduo aí, que veio lá do Ceará, né? Tentar praticar o tráfico de drogas aqui, acabou preso. Tá atrás das grades. A sirene cantou. A sirene cantou pra ele. Deu ruim, meu querido. Deu ruim pra ele. Os policiais conseguiram chegar, aprender, que agora vai ter que arcar pras consequências, né?